Olha só a cara da danada, não tá nem aí pra nada Uns gole ficou chapada, chapada, chapada Deixou a vergonha em casa e foi pra noite bagunçar Cheia de vontade, louca pra sensualizar Ela tá louca pra sensualizar Não observa só, ela rebolar, sensualizar Ela tá louca pra tu motorar, sensualizar Sensualizar, sensualizar Ela tá louca pra tu motorar, sensualizar Não observa só, ela comandar, ela comandar AJ, tem de certo Aê, esse é o Pancadão da 17 Barulhando todas as quebradas, pô Na comunidade ela desce, ela sobe, ela fica pampa Na comunidade ela desce, ela sobe, ela fica pampa Aê, segura que é mais uma do DJ Edmix Pra ela tanto sentar, sentar Senta, senta que não cansa Senta, senta que não cansa Senta, senta que não cansa Na comunidade ela senta, ela sobe, ela fica pampa Na comunidade ela desce, ela sobe, ela fica pampa Ela tanto senta, senta, senta que não cansa Ela tanto senta, senta, senta que não cansa Ela tanto senta, senta, senta que não cansa Todas as meninas solteiras no baile Essa rapopinha começa a dançar Todas as meninas solteiras no baile Essa rapopinha começa a dançar Pupa não pode parar, bum bum Pupa começa a dançar, vai Pupa não pode parar, bum bum Pupa não pode parar, bum bum Pupa não pode parar, bum bum Pupa não pode parar, bumbum, pupa não passa a dançar Pupa não pode parar, bumbum, pupa não passa a dançar Pupa não pode parar, bumbum, pupa não passa a dançar AJ, Pelicer Oi, já pensou se sua mãe descobri Que eu sou favela e tu é área nobre Atrás de um trampo pra ter um balote Desde menor que esse é meu corre Eu sou maloque, tu é patricinha Te deu uma flor, você caiu na minha Fica ciente que mais tarde eu vou De bicicleta buscar meu amor E o maloquei, rapaz, chanou E a princesinha também se trecou Só sentadinha aqui, senhor Me viciou Que eu Maloqueiro, sim, rapaz, chanou E a princesinha também se trecou Só sentadinha aqui, senhor Só sentadinha aqui, senhor Novinha Você é uma flor, filho do cabrão se não for Amarela lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Ficar com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar pulando na favela Nada de morro por ela Você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar pulando na favela Nada de morro por ela Novinha você é uma flor Uma flor Uma flor Novinha você é uma flor Uma flor Uma flor AJ PENISER AJ PENISER Não adianta tu se declarar Mas sem compromisso comigo não rola Te avisei pra não se apegar Tá acabando a gatória agora Tá provando o próprio veneno O mundo deu volta e a vida é assim Ontem eu falei que te amava Mas hoje eu já te esqueci Dona é aí Dona é aí Não é você que gostava de brincar De iludir Dona é aí Dona é aí Quando eu falei que te amava Mas hoje eu já te esqueci Dona é aí Dona é aí Não é você que gostava de brincar De iludir Dona é aí